Boa! Agora ele vai estar lançando o livro A Vida de um Fotógrafo de Celebridades No Shopping Cidade Jardim Na Livraria da Vila É isso aí É isso, Max É isso aí E você é o primeiro brasileiro que está... É, muita tarde Bom dia aí, boa tarde a todos É, realmente Já faz 10 anos que eu sou paparazzo em Hollywood Você mora na Califórnia? Você mora onde? Moro em Los Angeles há 12 anos Em Los Angeles Isso, e há 10 anos já sou paparazzo E nesses 10 anos acho que Muita gente tem muita curiosidade na minha profissão Fazendo muita pergunta Como é que eu fui para os Estados Unidos Como é que eu entrei no paparazzo E de quem eu tiro as fotos E tirando todas essas dúvidas Eu resolvi fazer um livro Fazer um livro que está sendo lançado agora No próximo sábado Você pode ir lá ganhar o autógrafo E como é que você entrou Neste mundo de paparazzo? Ah, começou tudo com meu pai Meu pai é o Chachá Ex-jogador de futebol aqui no Brasil Chachá? Chachá é esponta à direita Olha o louco É isso aí É, Chachá E aí quando ele foi dar aula nos Estados Unidos Futebol, me levou junto Só que eu tinha um problema muito sério Eu não falava inglês Eu acho que isso aí facilitou A entrada do paparazzo E aí eu fiz uma amizade com um surfista Que já era paparazzo O Ismael, um abraço para ele E ele falou Você quer virar paparazzo? Eu falei Paparazzo? Que parada é essa? Não entendia nada Era uma coisa muito estranha Bate a foto na rua E ganha vida com isso E eu acabei entrando E olha, vou te dizer É uma profissão muito difícil Muito difícil Eu imagino Eu imagino E ainda mais lá, né irmão? Ainda mais lá Os caras pegam Não, o bicho pega Eu vou explicar para vocês aqui Você tem que fazer praticamente uma aula Para aprender, tá? Tem aquelas celebridades que saem na rua todo dia Que você pega as fotos Que são as socialites Vai, é Nicole Rich É Christian Cavallari Até a própria Jessica Simps Aos poucos o bicho vai pegando Quando o meu patrão falou Max, quero que você trabalhe atrás do Brad Pitt Aí o bicho pegou Aí já é mais complicado É complicado porque Já é mais poder Já tem muita fama no mundo inteiro Eles tem um sistema de segurança muito forte É um sistema de segurança que fica nos Estados Unidos Eles tem um sistema de segurança que fica também direto na Europa Você chega lá na casa Primeira coisa que eles fazem Bater foto do seu carro Com a placa do carro Eles sabem tudo de você De onde você nasceu De onde você veio De onde você mora Chegaram para mim e falam Pô, porque você mora em Redondo Beach Mora aqui perto Pô, tua namorada é essa Isso, aquilo Mas meio ameaçando isso? Não, na verdade não é nem ameaçando É que se você cometer alguma coisa errada Eles sabem onde te achar E também para proteger O que seria errado? Ah, errado seria Você vai passar Vai atrás dele Passar um sinal vermelho Atropelar alguém Você poderia Qualquer coisa que você cometer de errado Seria assim um benefício para eles Para te tirar dali Que é isso que eles querem Mas eles jogam um jogo limpo Tipo, eles esperem você errar Eles não são sacana Não, não, não O que eles podem te complicar Assim, que é o pior É bloquear Você está indo atrás do Brad Pitt O cara trava você É, o Brad Pitt quando ele nota Que você está atrás Ele começa a dar voltinha no quarteirão Tanto ele como a Angelina Jolie Porque o mais difícil Você descobrir do Brad Pitt É você descobrir qual carro Que ele vai sair de casa O Brad Pitt ele vive Através de carro alugado Eu acredito que dentro da casa dele Deve ter uns oito carros alugados E aí é o seguinte A própria empresa Que aluga o carro para ele Deixa carro dentro de hotéis Deixa carro dentro de estúdio Deixa carro dentro da casa dele Se ele notar que tem um paparazzo atrás Ele vai no hotel Que tem um outro carro Ele troca Ele vai no estúdio Ele troca Se ele ver que você continua indo atrás Ele chama o segurança O segurança vem e bloqueia Bloqueia assim Cruza o carro no meio da rua Pra você não passar Pra você não passar Mas de repente Ô Max Se ele parar para falar com você Tirar duas fotos Não seria melhor? Ah, eu vou te falar sobre o Brad Pitt O cara aí você parava de encher o saco Ele é fofo Ele beleza Super fofo O cara é gente fina O cara eu acho que pra mim Do poder aí É o número um E o mais simples que tem, tá? E você vê até pela roupa dele, né? Sempre anda de preto Tanto ele como a Angelina Jolie Que é um detalhe interessante Por que vocês acham Que eles andam de preto? Não é a menor ideia É, andar de preto É justamente Aparecer a mesma foto É a mesma foto E dificulta a venda, tá? Se você pegar na segunda Com a mesma roupa Na quarta Com a mesma roupa A revista fala Pô, é a mesma roupa A mesma coisa É difícil de vender Por isso que o Matthew McConaughey Ele corre com a mesma roupa Também todos os dias Exatamente Matthew McConaughey Matthew McConaughey Você sabe o que eu tô falando Isso aí dificulta a venda mesmo, viu? É complicado de vender a foto Com a mesma roupa Sério, cara? É um conselho aí Pra todas as celebridades do Brasil Eu já vi celebridade no Brasil Falar, pô, tem um apartamento Copacabana Em frente da Pro Eu não vou por causa dos paparazzi Bota o mesmo short, amigo Bota a bermuda preta Todo dia Vai vender na primeira Na segunda semana Na terceira Eles não vão voltar Entendi Eles não vão voltar Porque parece a mesma, né? É a mesma É a mesma O cara acha que é a mesma foto Você tem que pensar o seguinte A foto vai pra revista Entendeu? É a imagem Entendi Entendeu? É isso aí que complica Mas você fica Como é que é o seu dia a dia? Sua rotina? Minha rotina? Vamos lá Minha rotina, em primeiro lugar Eu acordo cedo A notícia das celebridades Começa uns seis da manhã No mundo todo A primeira coisa que eu faço Eu entro nos blogs O blog mais forte dos Estados Unidos É o TMZ O TMZ ele é muito forte É um blog Um canal de TV Só de notícias de celebridades Por que ele é forte? Eles têm contato Dentro do hospital Se alguém se machuca Eles ficam sabendo Eles têm contato Dentro da corte Se alguém processa alguém Eles ficam sabendo E só bicha trabalha lá Como tem bicha? Nossa Eu tenho viado Eles estão abafando Eles têm o que acontece Eles têm um contato Justamente nos lugares Que rola news Notícia Se alguém bater o carro Vai pra polícia Eles ficam sabendo Se alguém vai preso Eles ficam sabendo de tudo Então o primeiro lugar Que eu olho É no TMZ Seis da manhã Aí dali Durante o dia As coisas vão mudando A vida das pessoas Muda todo dia Não pode dizer Que amanhã Você vai no Brad Pitt É a mesma coisa As coisas mudam Pra todo mundo Eu costumo dizer Que um dia A casa cai Na vida da celebridade Mesmo querendo Ou não querendo A coisa ruim vem Isso acontece Isso é o que Que você quer dizer? Um dia o cara Um dia você pega ele Eu quero dizer o seguinte Eu já tô lá O que? Eu já tô 10 anos Na profissão Eu já trabalhei em notícia Com celebridades diferentes Quase mais de 30 E assim Notícias tanto positiva Como negativa Eu acho que a celebridade Menos quieta É a notícia negativa Porque a foto tem dois caminhos Tanto positivo Como negativo Uma coisa interessante Falar disso É que sempre quando Eu sou entrevistado por aí Muita gente vê Me vê Paparazzo Já vê o lado negativo Olha, pode dizer uma coisa? Eu tenho um arquivo De quase 200 mil fotos Nesses 10 anos E quase 95% Das minhas fotos É positiva É foto de celebridade Shopping Passeando Mostrando as crianças Curtindo a vida Na praia É muito difícil Até hoje Você pegar uma imagem Da celebridade Fazer alguma coisa negativa Eu costumo dizer Que o negativo Tá vindo geralmente Pelo celular Pra mim o celular Hoje É mais perigoso Hoje pra mim O celular é o inimigo Número um Das celebridades No mundo inteiro Porque todo mundo tem Todo mundo é um paparazzi Todo mundo virou paparazzi O que você achou do cara Que aconteceu aqui no Nosso amigo No restaurante Essa foto aí Eu achei engraçado Esse bafafá todo aí Porque Porque Cade um beijinho Não, vamos lá O cara deu um beijinho Na mina ali no hotel Você concorda comigo Você concorda comigo Quem fez a história Foi ele Não foi? Foi ele que beijou? Foi ele que traiu? Não, mas peraí Não, mas peraí Calma Nós não sabemos Se houve traição Peraí Nós não sabemos Nada dessa história O único cara que sabe 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto